que é essa iniciativa da Prefeitura de Porto Alegre, através do gabinete do prefeito, mas também falar um pouco de resiliência, que é um outro projeto que ainda muita gente não conhece, mas que tem uma importância muito grande no cenário da cidade, certamente ainda vai ser muito falado nos próximos anos, que constitui um resultado de uma parceria com a Fundação Rockefeller, que muitos de vocês devem ter conhecimento. Vou falar um pouquinho, me apresentar inicialmente. Meu nome é Tiago Ribeiro, sou jornalista de formação, tenho especialização em marketing, e já há quase uma década tenho trabalhado com comunicação digital, com estratégias digitais, com mídia social, com startups, como mentor de alguns eventos de startups, com tecnologia de uma maneira geral, e tenho participado de algumas organizações internacionais que discutem esses temas de uma forma bastante intensa, bastante participativa. Por exemplo, acabo de chegar de Oso, na Noruega, onde apresentei lá um trabalho sobre a nossa estratégia de Open Data, que é um outro trabalho que eu coordeno na Prefeitura de Porto Alegre. Então, assim, pode passar, por favor. O Podigital é um projeto que surge inspirado em um projeto nova-iorquino chamado New York City Digital. Esse projeto foi implantado pelo então prefeito Bloomberg, que buscava um melhor relacionamento, uma melhor comunicação com o cidadão. Mas uma melhor comunicação a partir de uma nova agenda para a cidade, propondo coisas um pouco fora do tradicional, tentando inovar as questões propostas pela prefeitura. Eu costumo dizer que o Podigital é a prefeitura fora da caixa. Então, a gente consegue identificar iniciativas que estão acontecendo ao redor do mundo, ou até mesmo no Brasil, e tentar trazer isso para Porto Alegre, fazendo as adaptações necessárias que isso nos exige. E, obviamente, isso está totalmente alinhado com o conceito de resiliência. Por que eu digo isso? Porque, normalmente, quando a gente fala em resiliência, a gente logo lembra de catástrofes, de furacão, de tornado, de situações climáticas que são bastante relacionadas com essa pauta. Mas a gente tem aprendido bastante com essa parceria com a Fundação Rockefeller e tem percebido que resiliência vai muito além disso. E a gente pode falar de resiliência econômica, de resiliência cultural, de resiliência social, enfim, de várias áreas que esse tema tem profunda aderência. Mas, principalmente, que uma cidade resiliente é uma cidade que se relaciona melhor com o seu cidadão, com a população, se comunica, interage, escuta. Isso também é muito resiliente. Então, essa nova agenda é baseada no quê? É baseada no diálogo. O que é muito comum, em termos de governo, de uma maneira geral? A produção de conteúdo é gerada através de um processo de broadcasting. As pessoas despejam conteúdo para a população e não querem saber o que tem de volta. Não recebem um retorno, não avaliam, não estabelecem um canal de comunicação. E no mundo que a gente está vivendo hoje, onde a gente está experimentando um crowdsourcing constante, onde os conteúdos vão, voltam, retornam, são remixados, são reaproveitados e a gente consegue estabelecer um grande diálogo, uma grande conversa, principalmente usando as redes sociais, esse processo era fundamental. Então, nós temos uma nova agenda, uma nova agenda baseada no diálogo, por favor, mas também que precisa ser em tempo real. Hoje, o nosso time é completamente diferente. A gente costuma dizer, tem uma frase que é bem batida, ninguém espera mais a capa da Times. Tu pode escolher a revista que tu quiser, mas ninguém espera mais nada, não. A gente vai até um prédio público, atrás de um serviço, se a gente não é atendido, rapidamente a gente já vai para o Twitter, para o Facebook, faz a nossa reclamação, faz a nossa queixa e já quer uma resposta instantaneamente. E muitas vezes os governos não estão preparados para dar essa resposta no mesmo ritmo. Então, aqui a gente tem um novo desafio que compõe esse novo cenário, essa nova agenda a que eu me refiro e que também alinha com a questão da resiliência. Então, recapitulando, a gente tem uma nova agenda, uma nova agenda baseada em diálogo, baseada em uma exigência de tempo real, mas que se soma a isso o processo de comunicação em rede. Nós estamos falando de uma dinâmica nova de comunicação, onde todo mundo é capaz de desenvolver seus conteúdos, de expor suas ideias, de produzir novas soluções, de construir coisas diferentes, de inovar o tempo inteiro. Então, é um processo bastante novo, que os governos precisam se adaptar o mais rápido possível. É uma coisa que a gente tenta fazer bastante no Pôr Digital. E aí nós vemos com a questão da colaboração, que é uma outra pauta que compõe esse novo cenário, onde não só o governo precisa ter um relacionamento mais horizontal com a sociedade, mas a sociedade também tem que entender o seu papel nesse contexto. Então, a gente tem aí, sem dúvida nenhuma, uma relação diferente, uma forma de comprometimento diferente. E aqui eu costumo dizer que a colaboração permite que tanto as pessoas quanto o governo, e aí o governo, quando eu digo, é uma instituição que até então tinha um outro perfil e agora está migrando para esse novo relacionamento. Mas, assim, ambos desenvolvem um sentimento que a gente chama de pertencimento. Ou seja, esse sentimento faz com que as pessoas valorizem, se sintam parte das iniciativas, tenham esse diálogo mais horizontal. Em Porto Alegre é muito fácil de identificar isso, até pela relação que a gente tem de anos de orçamento participativo. Eu não sei se todo mundo conhece o orçamento participativo, sabe como é que ele funciona, mas, assim, basicamente, existe uma parcela do orçamento da cidade onde as pessoas votam através de um processo e escolhem aonde vai ser aplicado os recursos. Então, nós temos uma tradição que já tem 25 anos completados no ano passado e que é referência no mundo inteiro. Hoje nós temos mais de 3 mil cidades, para vocês terem uma ideia, que pratica um orçamento participativo no mundo, todas elas baseadas no modelo de Porto Alegre. E isso mostra que nós temos aí essa questão da colaboração também um pouco no nosso DNA, já muito aculturada. E aí a gente também vem com esse conceito buscando parcerias. E é aqui que eu vou falar bastante do que a gente está trabalhando nessa relação PUA Digital, Fundação Rockefeller, Prefeitura de Porto Alegre, Sociedade, em todo esse cenário. Eu trouxe aqui algumas parcerias para vocês verem o nível de parcerias, depois algumas delas eu vou detalhar um pouco mais. Mas, assim, por exemplo, nós temos o Google, que é nosso parceiro, o IBM, o New York City Digital, que é nosso parceiro desde a nossa fundação, eu brinco que são nossos padrinhos. Nós temos a Fundação Rockefeller, o Waze, que é nosso parceiro, o Movit, o Porto Alegre City, para quem não conhece, é um movimento muito bacana que tem na cidade. O City, na verdade, é uma sigla, significa Cidadão, Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo. Esse movimento é formado por empresários, por estudantes, pelas universidades, por governos, por uma série de agentes que contribuem com o desenvolvimento da cidade de uma forma muito protagonista. Nós temos a Endeavor, que é uma organização internacional que trabalha a questão do empreendedorismo de uma forma muito positiva, principalmente o que eles chamam de empreendedorismo, empresas de alto potencial. E, Eros, tudo bem? Para quem não baixou o Macadu ainda, não conhece o aplicativo, recomendo aí, hora do Merchan. Mas é bem bacana, viu, gente? A gente vai poder interagir depois da palestra. Nós temos o Twitter, aquele próximo logo ali, coloridinho, é da Prefeitura de Israel. Nós firmamos uma parceria operacional com eles, para que nós possamos enviar startups brasileiras para conhecer o ecossistema de Israel e trazer startups israelenses para conhecer o ecossistema de Porto Alegre. O TM Forum, que é um fórum de boas práticas internacionais. A AGS, que é a Associação Gaúcha de Startups, que é muito importante nesse segmento. A ProSempa, o Colab, as universidades, o Sebra, enfim. Aqui eu trouxe uma amostra de parcerias que compõem esse mosaico, e a gente pode ter uma ideia da abrangência e da capilaridade que esse projeto tem hoje na Prefeitura de Porto Alegre. Pode passar, por favor. Aí eu vou relatar alguns cases mais importantes, que eu acho que vale a pena destacar. Eu não sei se alguém aqui conhece o Movit, já usou o Movit, conhece essa ferramenta. O Movit é uma startup israelense. Para vocês terem uma ideia, hoje Porto Alegre é a segunda cidade no mundo com o maior número de usuários, só perde para a região metropolitana de Tel Aviv. O que o Movit faz? Nós tínhamos uma carência em Porto Alegre, que é não ter o GPS embarcado no ônibus, para que as pessoas pudessem ter a informação do horário que o ônibus passa. O Movit, então, vem com essa missão de nos atender nesse sentido e nos dar essa informação que até então nós não teríamos de uma outra maneira. Vocês podem ver, os números aí são impressionantes. Em pouco tempo, pouco mais de um ano, que ele está operando em Porto Alegre. E nós temos toda essa base de usuários. Nós temos 40%, para vocês terem uma ideia, dos usuários do transporte público que estão usando a ferramenta. E aí tem informação em tempo real, qualidade de vida e um melhor planejamento das viagens dentro da cidade. Além de outras coisas. Vou dar um exemplo para vocês, que foi bem bacana em relação ao Movit. Há pouco tempo nós estamos discutindo, até ontem foi concluído o processo da licitação das novas empresas que farão a gestão do transporte coletivo da cidade. E aí tivemos uma discussão bastante profunda sobre terá ou não terá ar-condicionado. Uma das ferramentas que nós usamos foi o Movit. Ou seja, nós lançamos uma pesquisa através do Movit para os usuários do transporte público que usam a ferramenta e perguntamos se as pessoas queriam ou não queriam que a licitação envolvesse ar-condicionado, mesmo que isso impactasse em algum tipo de custo a mais. A resposta, vocês devem ter acompanhado pela imprensa, foi que sim, as pessoas queriam realmente o ar-condicionado, independente do custo que isso acarretasse. E a ferramenta nos ajudou a dialogar, a conversar e, mais do que isso, a empoderar o cidadão para nos ajudar numa decisão que é da cidade. Então, isso é resiliência. Pode passar, por favor. A outra parceria que nós temos bastante significativa é uma parceria com o Google. Essa parceria surge de uma provocação também da população de Porto Alegre, que sempre questionava por que Belo Horizonte, por que São Paulo, por que o Rio de Janeiro estava no Google Maps e Porto Alegre não estava. E aí a gente, quando criou o projeto e quando começou a se aproximar dessas grandes companhias, começou a entender o que acontecia e o que essas empresas precisavam para que a gente pudesse fazer parte desse processo. Então, a nossa primeira relação com o Google foi a inclusão de Porto Alegre no Google Maps. Foi um momento importante, porque nós passamos a oferecer a informação dentro da ferramenta de como se locomover em Porto Alegre usando o transporte público. Mas isso foi sendo ampliado. Então, por exemplo, a gente tem um outro projeto chamado Papo com o Prefeito, em que hoje a gente usa a ferramenta do Google Hangout, em que uma vez por mês, o prefeito Fortunati elege um tema, enfim, e conversa com a população através da internet, responde a perguntas usando um sistema de hashtags durante uma hora, em torno de uma hora, mais ou menos. Então, a gente consegue dar um pouco mais de transparência e ampliar o diálogo do próprio prefeito com a população usando uma ferramenta bacana. E, na sequência, nós tivemos na oportunidade da Copa do Mundo uma parceria com a equipe do Google Street View para espaços públicos. O que acontece com essa ferramenta? Hoje é possível tu navegar, por exemplo, no mercado público de Porto Alegre ou em outras áreas. Na época da Copa, nós tínhamos isso no Beira Rio e na Arena também. Tu pode saber, através da ferramenta, até onde é que é o banheiro no estádio. Então, isso é muito bacana, muito interessante. E foram três parcerias que nós firmamos com o Google que também têm uma participação não só da empresa, têm uma participação da Prefeitura e participação do cidadão, obviamente. E aí nós estamos falando de temas como mobilidade, comunicação, mas principalmente promoção, divulgação da cidade, o que é muito importante. Pode passar, por favor. Essa é uma das nossas parcerias mais recentes. Essa parceria com o Colab. Não sei quem conhece o Colab aqui, não sei se todos já ouviram falar dessa ferramenta. O Colab é uma rede social voltada à cidadania, em que a população pode trazer uma série de informações que, às vezes, o poder público, os governos, as cidades, as equipes de fiscalização não têm o alcance. Então, na verdade, a gente, a partir da base, nós estamos falando de 4,58 mil usuários já, em pouco mais de dois meses, esses usuários vão estar lá nos ajudando a fiscalizar e trazer informações da cidade, desde lâmpadas queimadas, estacionamento irregular, enfim, qualquer tipo de informação. Nós estamos aí com alguns dados. Hoje, desde que nós lançamos a ferramenta, são 1,61 mil intervenções, 130 ideias propostas, isso é legal da ferramenta, que a população pode contribuir com a cidade, com sugestões de como melhorar. Aqui precisa ter uma lombada, aqui precisa ter um rebaixo do meio fio, nesse local era bacana ter uma sinaleira, enfim, coisas bem pontuais, mas que são importantes, e uma área de avaliação dos serviços públicos da cidade, que também nos ajuda a qualificar a gestão. Por favor. A nossa outra parceria com o Twitter, que eu destaco aqui, nós fomos a primeira cidade do Brasil a aderir a uma ferramenta chamada Twitter Alerts, eu não sei se alguém conhece essa ferramenta, mas essa ferramenta foi lançada nos Estados Unidos para furacões, tofões, terremotos e coisas do tipo. E como é que ela consiste? Nós atrelamos essa ferramenta ao nosso centro integrado de comando, que é um ambiente da cidade que monitora, que tem as câmeras de monitoramento, que monitora as questões de defesa civil, enfim, uma série de elementos da cidade, é um grande Big Brother da cidade, a gente consegue ter uma visão muito ampla da cidade, muito bacana, para vocês terem uma ideia, Porto Alegre já tem mais de mil câmeras espalhadas pela cidade, seja em prédios públicos, em parques, em praças, nas ruas, então controla a mobilidade, controla a segurança, controla uma série de questões, inclusive em alguns ônibus nós também temos alguns equipamentos, e esse alerta é enviado para as pessoas que se cadastram no Twitter do SEI, que até convido quem é morador de Porto Alegre a fazer isso, e a pessoa recebe a informação via notificação push, via mensagem de texto e via e-mail. Para que isso? É uma redundância para que, numa situação de crise, onde a gente tiver qualquer tipo de colapso, em sistema de telefonia, em sistema de internet, ou em outro sistema, a pessoa ter alguma forma de receber essa informação que é importante. Graças a Deus, nós ainda não utilizamos ela em Porto Alegre, desde o lançamento, não tivemos nenhuma ocorrência que necessitasse. Claro que, também, isso faz parte da nossa estratégia de não banalizar uma ferramenta importante. Depois de nós, por exemplo, o Rio de Janeiro adotou a ferramenta e usou em algumas questões de trânsito, onde teve algum colapso na mobilidade urbana da cidade. Nós aqui optamos para deixar para algo que talvez seja mais sério, mais significativo. A outra parceria, inclusive, vocês estão sabendo dela aqui em primeira mão, quem está aqui está tendo esse privilégio. Porto Alegre se associou à IBM para fazer um portal, e é o portal PUA Digital. Vai ser o primeiro portal na América Latina que vai reunir todo o ecossistema de inovação da cidade. Ou seja, a gente vai ter ali notícias, eventos, investidores, recursos, cursos de formação, workspaces, incubadoras, startups. Toda a galera que está fazendo essa cena na cidade vai estar contemplada ali, vai poder se enxergar, vai poder se relacionar. Eu diria que nós tangenciamos uma rede social de startups. Ainda não é isso, mas eu acho que a gente já vai acabar caminhando para isso. Vai ser lançada pelo prefeito Fortunati no próximo dia 28, e vai estar disponível. E quem tiver uma startup e quiser cadastrar na ferramenta, também já pode fazer, usando, inclusive, o portal da Associação Gaúcha de Startups, que é nosso parceiro, para a gente poder fazer esse cadastramento. Nós vamos estar, inclusive, no stand da prefeitura com as equipes ali. Quem quiser conversar sobre isso, quiser conhecer um pouco mais, cadastrar, fazer a sua inserção nesse universo, não é, Ricardo? Vai poder. O Ricardo, nosso diretor da Associação Gaúcha de Startups, está nos prestigiando aí. Pode passar, por favor. Quase finalizando, nós temos também o Datapol. O Datapol, para quem não conhece, é o nosso portal de dados abertos da cidade de Porto Alegre, baseado em uma estratégia bastante planejada e trabalhada. Para vocês terem uma ideia, nós fomos a São Francisco, na Califórnia, para importar um modelo, buscamos um modelo que hoje é adotado em São Francisco, seja ele dos termos de ferramenta, do termo de organização, mas, principalmente, do termo regulatório, para garantir a sustentabilidade do projeto. Hoje, nós temos 68 conjuntos de dados, 14 grupos, e aí, grupos, a gente está falando de mobilidade, saúde, educação e tal. Conjuntos são as áreas. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto que são as linhas de ônibus. Por exemplo, isso é um conjunto de dados, mas eu tenho as linhas de ônibus da zona sul, da zona norte, da zona leste, lotação. Então, tem uma série de subdivisões. Então, vocês podem imaginar o desdobramento desses 68 conjuntos de dados, o volume que isso dá em termos de dados. E hoje, nós temos mais ou menos 25 aplicativos. Eu digo mais ou menos, porque até ontem tinham 4 aplicativos na fila para serem disponibilizados, o volume de desenvolvimentos que tem acontecido através de dado aberto, para vocês terem uma referência. Há pouco tempo, foi desenvolvido um aplicativo chamado Limpoa, que é um aplicativo extremamente simples, voltado para a questão da limpeza urbana, onde as pessoas podem identificar aonde são disponibilizados, aonde estão os pontos de coleta de lixo especial, óleo de cozinha, baterias, pilhas, lâmpadas, coisas do tipo. Esse aplicativo foi considerado pela Exame e pela Info, um dos 20 mais importantes aplicativos para cidades desenvolvidas no Brasil. Feito aqui em Porto Alegre, com dado aberto, através de uma API do Datapoa. Então, assim, vocês conseguem ter aí um pouco da dimensão. E talvez a cereja do bolo desse processo. Vocês estão pensando, mas isso vai até quando? Quando é que isso termina ou termina? Não termina por quê? Porque nós instituímos uma legislação, também baseada na legislação da cidade de São Francisco, que tornou Open Data uma política pública permanente da cidade de Porto Alegre. Então, hoje, em Porto Alegre, tudo que é desenvolvido pelas nossas equipes tem que ser desenvolvido sobre a ótica de Open Data, sendo exportado para essa plataforma e disponibilizado para a população consultar. Eu tenho aqui, por exemplo, alguns exemplos do nosso catálogo de apps para vocês terem uma ideia da diversidade. Então, nós temos ali aplicativos voltados para o orçamento participativo, aplicativos na área de mobilidade, turismo, limpeza urbana, segurança, aplicativos na área de educação, defesa do consumidor, cultura. Para os bikers aí tem bastante coisa também. Então, vocês conseguem ver bastante a diversidade de aplicações que é possível extrair a partir de uma base de dados organizadas e bem colocada. Pode passar, por favor. Eu queria finalizar convidando vocês. Hoje nós estamos, no nosso estande da Prefeitura, hoje lançando um hackathon especial, um desafio especial, aqui dentro do FISNI, onde nós estamos lançando, disponibilizando novas bases de dados, bases de dados relacionadas à acessibilidade, a defesa civil, a mobilidade urbana e a previsão do tempo, ou seja, o clima, em que os participantes vão ser desafiados a tentar buscar e trabalhar durante dois dias. O desafio começa hoje, vai até sexta-feira, e nos entregar alguma solução, alguma proposta que tenha impacto e possa ser disponibilizada para os moradores da cidade. O grande barato desse negócio é que o melhor aplicativo, a melhor solução vai ser disponibilizada no catálogo do Datapoa, para que as pessoas possam também acessar, também compartilhar, e isso vai ser muito bacana. Pode passar. Eu queria deixar aqui os meus contatos, quem quiser me acompanhar aí no Facebook, no Twitter, e ter me adicionado no LinkedIn, e principalmente acompanhar esse trabalho que a Prefeitura vem desenvolvendo junto com uma série de órgãos de forma muito transversal, para vocês terem uma noção. Hoje, o projeto com a Fundação Rockefeller, ele envolve o POA Digital, envolve a Secretaria de Governança, envolve a Secretaria de Inovação, envolve o Gabinete de Defesa Civil, envolve a Secretaria Municipal da Indústria e Comércio, envolve o Gabinete do Prefeito, envolve o Centro Integrado de Comando de Porto Alegre, mas também leva essa transversabilidade para fora do ambiente governamental. Então, nós, capitaneados pela Fundação Rockefeller, nós temos ainda a URGS participando do projeto, as outras universidades da cidade, uma série de organizações não governamentais que trabalham com a pauta de resiliência, e aí uma série de outros atores, de voluntários, é realmente muito bacana de ver, a Associação Gaúcha de Startups se somou há pouco ao projeto também. Então, nós temos aí um exército de voluntários, um grupo muito heterogêneo, com qualidades bastante diversas e dispostos a trabalhar para a cidade, a construir uma cidade, não só uma cidade mais resiliente do ponto de vista conceitual, mas principalmente uma cidade mais colaborativa, uma cidade mais inteligente, uma cidade mais transparente, uma cidade mais engajada, mais conectada, e que com essa questão da participação muito presente em tudo o que faz. Então, eu queria finalizar agradecendo, trazendo aqui para vocês um abraço do prefeito Fortunati, que é o que nos comanda, nos lidera, o nosso secretário César Busato, que é o nosso chefe de resiliência na cidade e coordena todo esse projeto, e com isso eu agradeço a presença de todos vocês, e fico aqui à disposição para alguma pergunta, para tirar alguma dúvida, caso elas existam. Muito obrigado. Obrigado. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu já vou assumir aqui. Alguma coisa que vocês quiserem conhecer? A questão do Uber, aqui na cidade de Porto Alegre, existe alguma política prevista pela prefeitura? Como é que está sendo visualizado, como foi proibido o Uber no Brasil? Mas a prefeitura tem alguma questão em relação a uma pergunta? A questão do Uber é uma questão ainda bastante nova na maioria das cidades do Brasil. A gente tem tido toda essa polêmica, principalmente em São Paulo, até com cenas de violência que, na nossa avaliação, não fazem jus ao fato em si. O Brasil ainda está muito distante dessa cultura da colaboração, da economia do compartilhamento. A gente tem que crescer ainda, que evoluir. Eu uso muito o exemplo do prefeito Bloomberg, que para mim, nesse aspecto, é uma referência. Em determinado momento, o Airbnb, não sei se vocês conhecem o Airbnb, acho que todo mundo conhece, o Airbnb é uma plataforma onde as pessoas podem oferecer vagas de hospedagem. Ou seja, você tem na sua casa um quarto sobrando, você vai lá, cadastra na plataforma, e alguém pode se candidatar a ficar no seu quarto, mediante o pagamento de um valor. Para você ter uma ideia, a expectativa é que, no final do ano, o Airbnb se torne a maior rede de hospedagem do mundo. Só que, um detalhe, ela não tem um único quarto, ela não tem um único hotel. Tudo que ela usa, tudo que ela oferece, ela compartilha de um terceiro. O Uber vem na mesma pegada. Você sabe o que é o Uber? Para quem não sabe, então, o Uber é uma startup. Acho que eu nem sei se dá para chamar de startup ainda, porque já cresceu de uma maneira muito grande. Mas é uma empresa. que oferece motoristas e veículos em várias categorias. Então, por exemplo, você está em algum lugar, assim como você chamaria um táxi pelo EasyTaxi, esse todo mundo conhece, ou pelo Aninane, enfim, você chama o Uber. Só que no Uber você pode alugar não só um táxi, mas você pode alugar uma limousine, uma van, enfim, tem uma série de opções com o motorista. Você faz, avalia, o conceito é muito parecido. Então, detalhe, o Uber também não tem um único carro. Os carros são todos de terceiros. E ele caminha na mesma onda do Airbnb de se tornar a maior frota de veículos do mundo. Nesse cenário. E só que, o que acontece? O Uber tem um impacto muito forte na indústria automobilística, na indústria dos seguros de carro. e tal, ele está entrando em searas bastante, eu diria, complexas, assim, e que em alguns países tem uma certa autonomia sobre outros segmentos. Então, muitos países são muito dependentes da indústria automobilística ainda. Agora, em relação, só para ilustrar para quem não conhecia as duas ferramentas, o prefeito Bloomberg, como eu dizia, ele chegou um momento que a indústria dos hotéis, o sindicato dos hotéis, fez uma pressão muito grande para que ele não permitisse que o Uber, que o Airbnb operasse na cidade de Nova York, porque tinha uma brecha lá na lei que dizia que em Nova York as pessoas não poderiam sublocar imóveis privados, ou seja, que não fossem para fins comerciais. E essa lei realmente existia e isso fazia com que o Uber não pudesse operar. E o prefeito teve a sensibilidade de propor uma emenda na lei e botou, ok, não pode, vírgula, desde que o proprietário permaneça de alguma forma dentro do imóvel durante o período da cedência ou da alocação, não me lembro o termo, a tradução em inglês não é muito literal para o nosso contexto. Então, ou seja, ele conseguiu achar uma forma de contemplar a legislação, de acalmar os ânimos e hoje o Uber é um sucesso em Nova York e em qualquer lugar do mundo. Eu mesmo usei o Uber em Nova York em algumas oportunidades já. o Uber, desculpa, o Airbnb e era curioso porque o proprietário do apartamento ia de manhã, ia de noite, bancava lá um pouco de camareiro e ele estava por lá na órbita do apartamento mesmo que eu tivesse alugado o espaço inteiro. Agora, é uma discussão que está acontecendo também na prefeitura de Porto Alegre, não é diferente. Nós já tivemos essa discussão, por exemplo, em relação ao Easy Taxi, que tinha um conflito direto com as operadoras e com as empresas de teletáxi e isso gerou um nível de tensão em determinado momento e nós conseguimos discutir, dialogar, superar. Não há uma definição quanto a isso, há uma discussão, sim, sobre como abordar essa questão, como tratar, mas eu tenho certeza de que o prefeito Fortunati, sendo um entusiasta da tecnologia, uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande quanto a essas novas economias que estão emergindo, que ele vai tomar uma decisão bastante diferente do que muitos prefeitos estão encaminhando aí. Bom dia. Meu nome é Carlos, eu e minha esposa aqui a gente veio de Porto Velho, Rondônia, outro porto, mas bem mais quente. Eu gostei das ideias, são aplicativos interessantes para o governo, até para o município lá, que a gente não tem muita coisa ainda nesse nível. São ideias que eu vou procurar levar para os meus amigos que trabalham na TI da prefeitura. Eu sou do IBGE, mas a gente tem contato com quase todo mundo. Falando do Google Maps, eu e minha esposa, a gente está andando pela cidade toda utilizando o Google Maps para descobrir onde são os pontos de ônibus e está sendo realmente uma grande utilidade para a gente. Parabéns aí pela palestra, são ferramentas bem interessantes que a maioria delas eu não tinha conhecimento. Obrigado. Muito legal. Bacana ter alguém de Rondônia aqui porque o meu compadre, a minha comadre, são gaúchos, moram lá e tem um carinho bastante especial pela cidade já em função disso. é bacana ouvir o teu depoimento e isso é o resultado de um esforço que a gente faz. E acho que tu pode dizer mais uma coisa para as equipes lá da prefeitura e que trabalham nessa área, tu diz para eles que tudo isso aqui não custa nada. Todos os projetos são com custo zero, então a gente tem justamente identificar as oportunidades que essas soluções nos permitem para proporcionar ao cidadão soluções de grande impacto. Vocês estão usando, imagina essas 230 mil pessoas usando essas ferramentas que eu falei agora há pouco, tendo informação, tendo tomada de decisão. Por exemplo, no Moved, para vocês poderem mensurar melhor, no início, a nossa margem de erro era muito grande porque como ele usa a informação do GPS do celular para que o algoritmo possa calcular o tempo de deslocamento entre um ponto A e um ponto B, a gente tinha uma margem de erro muito grande. Com 230 mil usuários, a nossa margem é inferior a dois minutos. O que faz isso? É quase nada numa cidade como Porto Alegre. É o tempo de caminhar duas quadras, descer do prédio, alguma coisa assim. Só que isso gera qualidade de vida, isso gera segurança, isso gera economia de tempo. Enfim, eu poderia aqui citar uma série de elementos, de benefícios que isso traz para o cidadão. Mas, aos poucos, a gente está aprendendo aqui o Wagner, que é meu colega do projeto Resiliência, que ele vai dizer tudo isso é resiliência. A gente cria uma cidade com soluções disponíveis, mas, mais do que isso, uma cidade mais preparada, uma cidade mais pronta, uma cidade onde poucas coisas são capazes, de fato, de surpreender. Obviamente, vocês vão dizer, mas tem coisas que são complexas. Sim, a gente está no início de um processo, a gente está botando os primeiros tijolos nessa construção, mas, assim, se a gente for olhar nos últimos dois anos os avanços que Porto Alegre teve, por exemplo, Porto Alegre é hoje a capital brasileira com maior quilometragem de fibra ótica instalada no subsolo. Nós temos mais de mil quilômetros. Imagina mil quilômetros de fibra conectando e levando informação para a cidade inteira. Nós temos uma rede municipal de escolas que é 98% delas localizada na periferia, e todas elas conectadas com fibra ótica. Então, essa informação não está só nas áreas centrais da cidade, ela está lá na periferia também. Ou, por exemplo, a gente tem um grupo hoje do qual eu faço parte que discute a diversificação da economia da cidade. Por quê? Porque uma cidade resiliente também tem que ser economicamente resiliente. Se um segmento da economia tiver algum contratempo, alguma questão, a gente tem que ter algum segmento capaz de cobrir, de dar suporte. por isso, a gente trabalha muito forte com as startups e está tendo um carinho, um cuidado muito grande com essa pauta para que a gente tenha a capacidade de originar aqui em Porto Alegre empresas realmente escaláveis, com modelos de negócio inovadores, enfim, com condições de realmente... Pô, ficou bem melhor agora. com condições de ser competitiva, mas também de ter impacto, de gerar emprego, de movimentar a economia, de gerar arrecadação de impostos. Quando a gente trabalha com Open Data, por exemplo, algumas cidades pensam em Open Data com uma lógica de transparência. Eu acho legal Open Data é transparência, sim. Aí tem gente que diz, não, Open Data é legal para gestão. Eu digo, bom, legal, é gestão também. Eu conheci numa oportunidade o prefeito Ed Lee de São Francisco. Ele abriu o computador dele e ele sabia no portal de Open Data da cidade de São Francisco onde tinha vazamento de água na cidade, onde tinha algum problema para, na hora, tomar a decisão de intervir. Então, isso ajuda muito na gestão, sim. Mas eu costumo trabalhar Open Data da ótica da oportunidade. Eu acho que com essas informações disponíveis, os desenvolvedores têm condições de preparar soluções muito bacanas, usar essas informações para desenvolver novos negócios. E, se isso acontecer, eu tenho empreendedorismo, consequentemente, eu tenho uma gestão melhor, porque essas soluções muitas vezes têm impacto nos serviços da cidade e, naturalmente, eu tenho transparência, porque se alguém está usando esses dados, está lendo, está buscando a informação, isso também é transparência. Quanto que, se eu pensar só em transparência, eu posso não estimular o empreendedorismo. se eu pensar só em gestão, eu posso não estimular o empreendedorismo. Então, eu costumo dizer que, na cidade de Porto Alegre, o nosso conceito de Open Data é quase sinônimo de empreendedorismo, para que a gente possa ter essa cidade mais preparada. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Então, acho que era isso, não é? Queria agradecer as perguntas, a presença de vocês e desejar um grande evento, que vocês aproveitem bastante e levem daqui tudo o que vieram buscar. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.